É um grande jogo ao qual a torcida do Fluminense esperava uma vitória do Fluminense no Maracanã, mas acontece que essa série C é muito equilibrada, haja visto que ontem o Serra em pleno Maracanã ganhou de 2 a 1. Com esse jogo de amanhã eu fiz 16 arbitragem no Campeonato Brasileiro. Eu não posso reclamar, esse ano foi muito bom, Armando Marques inclusive deu bastante chance aqui para nós do Paraná, que é arbitragem do Paraná, aquilo que eu te falei. Há problemas de gente grande, presidente com presidente, então a coisa estava meio complicada. E esse ano, sem dúvida nenhuma, deu para ganhar um dinheiro legal. É, o resultado sai em janeiro, nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que só o fato de a gente estar trabalhando nesses playoffs, que eu tenho um jogo do playoffs da série B e também agora da série C. Quer dizer, isso aí já credencia a gente para trabalhar alguns jogos melhores da série A. Mas a FIFA é um sonho de todo o árbitro, tem que aguardar, sai em janeiro, vamos aguardar, ver o que acontece.